Depois de sequer se classificar para a fase mata-mata do campeonato paulista, o Santos busca forças no período que ganhou para treinar e aperfeiçoar as ideias do recém-chegado Fernando Diniz. Com mais tempo sem disputar uma partida oficial, o Peixe ainda sonhava com a classificação na Libertadores, onde precisou torcer por uma combinação de resultados. Nesta quarta-feira, 26, o Santos foi até o Equador para encarar o Barcelona de Guayaquil. Para conseguir avançar, precisava vencer os equatorianos e torcer por uma derrota ou empate do Boca Juniors, que recebeu o Tistongest na Argentina. Porém, nenhum dos cenários aconteceu. O Peixe foi derrotado por 3 a 1 e o Boca venceu por 3 a 0. Deste modo, o Alvinegro cai na fase de grupos da Libertadores e é rebaixado para a Sul-Americana. Autor do único gol do Santos na partida, Caio Jorge foi questionado na saída de campo sobre o andamento da sua renovação contratual. O atacante não quis se aprofundar no tema, deixou a situação na mão dos seus empresários e disse estar focado no campo. Deixo para a diretoria e meu staff. Estou bem tranquilo e focado em campo. Nada me atrapalha. Só penso em julgar e ajudar meus companheiros, resumiu Caio. O jogador de 19 anos é cobiçado por diversos clubes da Europa, tendo a Juventus da Itália como principal interessado em tirá-lo da Vila Belmiro assim que seu contrato expirar. O vínculo do Camisa 9, no momento, é válido até o fim de 2021. A partir do mês de junho, Caio Jorge já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem dar nenhum retorno financeiro ao Peixe. Esta, inclusive, é uma preocupação do jogador. Caso realmente dê adeus ao seu clube formador, Caio quer deixar uma compensa.